E aí pessoal, beleza? Gente, nesse vídeo, tá com uma velada aqui, ponto cadeia, ela tá com uma folga no eixo do looper inferior, tá? No eixo de baixo da máquina. Então essa folga, ela é tirada, pai, por baixo, tá? Tem que tirar o cárter da máquina e tirar essa folga. Então a gente vai aprender a tirar essa folga desse eixo aí, tá? Então se você gostar do vídeo, já sabe, curte, compartilha, inscreve no nosso canal para mais vídeos, tá? Então vem aprender comigo aí, pessoal. Então eu vou posicionar a câmera aqui, já vou tirar o cárter da máquina aqui para adiantar, e a gente vai consertar essa folga aí, beleza? Valeu. Aí pessoal, deixa eu mostrar para vocês a folga que eu estou falando, tá? A folga é essa aqui, ó. Ó, tá vendo? Como está balançando o eixo embaixo, ó. Tá vendo? Esse é um tipo de folga que dá lá embaixo do eixo, tá? Tá? Então eu já parafusei aqui o cárter da máquina, vou posicionar a câmera aqui rapidinho, tá? Para ficar melhor para a gente visualizar aqui, vou fechar aqui, vou fechar aqui, vou fechar aqui, vou virar, tá? Então eu já tirei o parafuso do cárter, já tirei o óleo também, então tirei aqui, tá? Então a folga que dá nesse tipo de, nesse eixo aqui, ó, tá vendo? A folga é essa, tá vendo? Deixa eu abrir aqui para você ver melhor, tá? Vou balançar aqui para você ver lá, ó, eu estou balançando aqui, né? Ó, ó. Tá? Então eu falei justamente aqui, tá? Vou botar a câmera aqui, então para ter essa folga, pessoal, a coisa mais simples do mundo, é só você pegar uma chave Allen, tá? Esse número aqui, se não me engano, é 5 milímetros, você desafosta esse parafuso aqui, ele estava bem folgado, tá? Já que a biela está solta aqui, ó, tá vendo? Então você faz força na biela aqui, contra essa bucha aqui, força para baixo, tá? Forçando essa parte para cima e forçando essa parte para baixo aqui, é, forçando uma na outra. Você força e aperta esse parafuso, tá? Apertei, ó. Deixa eu focar. Apertei, ó, já não tem mais folga, tá vendo? Acabou a folga, tá? Acabou a folga do eixo, tá? Acabou a folga, nem tem folga lá, nem tem folga, e nem tem folga aqui mais, entende? Ó, tá? Não tem mais folga, ó. Acabou a folga, tá? Então, essa folga pode tampar aqui nesse eixo do lupa inferior, tá? Como também no lupa superior aqui, tá? Aqui está até folgado também, ó, como está aqui essa... Esse rolamento aqui, ó. Tá, esse aqui tem que estar apertadinho, então eu vou apertar aqui também. Isso. Deixa eu, vamos aqui, estou com a mão só, soltar, ó. Tenho um tripé aqui. Então, folguei lá. Foguei o parafuso, ó. Como está folgado, então? Então, aperto para baixo, tá? Buxa contra buxa. Aperto. Isso. Apertei. Isso. Apertado. Confirmado. Ok. Acabou o vídeo da gente, pessoal. Não é uma coisa simples, muitas vezes é uma coisa de um bicho de certo cabeça. É só você prestar atenção, tá? Tem uma noção do que é cada eixo aqui, cada biela, cada rolamento. E você consegue consertar sem muita dor de cabeça, tá? Então, o vídeo é isso aí, pessoal. Se gostou, curte, compartilha. Se inscreve no canal para mais dicas. Valeu! Se inscreve no canal.